O hall da prefeitura de Goiânia está lotado de pessoas que querem negociar dívidas com o município. Dona Sandra é uma delas. Ela tem 67 anos, é aposentada e durante a pandemia viu a situação financeira apertar, o que fez com que ela não conseguisse pagar o IPTU do ano passado. Agora ela soube que era possível conciliar e não perdeu tempo. Veio se livrar da dívida. Hoje quita tudo. Em nome de Jesus, que hoje eu quito tudo, se Deus quiser. Já seu Erli é taxista. Ele também reclama do período difícil e diz que o aperto fez com que ele não pagasse o imposto do táxi. Ele também quis aproveitar a oportunidade para começar 2023 com o nome Limpo na Praça. Caiu muito o número de passageiros, comércio bastante fechado aí, todo mundo passou pela situação, né? Então atrasa muita coisa, né? Mas a gente está procurando pôr tudo em dia agora para dar tudo certo aí. Aqui na prefeitura de Goiânia, a Semana Nacional de Conciliação começou na última segunda, dia 7, e vai até a próxima sexta, dia 11, oferecendo benefícios fiscais com até 99% de desconto em juros e multas para o contribuinte inadimplente. Vale lembrar que esse percentual é para quem for fazer o pagamento à vista, mas também é possível efetuar o pagamento em até 60 vezes. É a forma que o contribuinte tem de limpar seu nome, né? De ficar quites com a prefeitura, se ele tem um débito de IPTU, por exemplo, ele fica impedido de vender a casa e aí com isso ele pode regularizar toda a sua situação financeira aqui. Quem quiser negociar tem que fazer o agendamento no site da prefeitura de Goiânia, www.goiania.gov.br e clicar no banner Semana Nacional de Conciliação. E se o pagamento for à vista, não precisa nem fazer agendamento. É só clicar no link, emitir o boleto e fazer o pagamento. Durante a conciliação, é preciso ficar atento à documentação necessária. Para negociação e parcelamento com pessoa física, é preciso documento de identificação pessoal, pode ser RG, CPF ou CNH, e cópia de comprovante de endereço atualizado. Já para negociação com pessoa jurídica, é importante levar cópia dos documentos pessoais do titular ou sócio da empresa jurídica, cópia de comprovante de endereço atualizado do sócio ou pessoa jurídica, cópia do comprovante de endereço pessoa jurídica, cópia do ato constitutivo da empresa ou equipado, que permita identificar os responsáveis pela gestão. Agora, quem deve para a prefeitura de Aparecida, pode negociar com até 90% de desconto com o REFIS. O programa de recuperação fiscal, que começou dia 7 e vai até o próximo dia 18. O pagamento pode ser feito até o dia 6 de dezembro. Todo contribuinte em débito com a prefeitura de Aparecida, em qualquer estágio de cobrança que esteja esse débito, pode ser protestado, executado, já parcelado, né? Desde que ele esteja vencido, ele pode participar. Pessoa física ou jurídica, qualquer pessoa pode participar. Desde que não tenha participado das últimas três edições do REFIS. O contribuinte pode pagar os tributos e taxas de forma parcelada no cartão de crédito com o mesmo percentual de desconto. Basta consultar o valor no site www.aparecida.gov.br, gerar o boleto e efetuar o pagamento. Os atendimentos estão sendo feitos nas unidades do SAC, nos VaptVupt do Garavelo, Buriti Shopping e Araguaia Shopping.